Pronto, estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre o Chasco Preto. O Chasco Preto em Portugal tem vários nomes comuns, alguns dos que eu ouvi ser chamado enquanto fiz o trabalho com o Gonçalo, que foi desenvolvido essencialmente entre 2014 e 2016, principalmente o trabalho de campo, são o Rá Branco, Mel Repedreiro, Mel Buraqueiro. Estes dois últimos, irei tentar explicar um bocadinho deste número, um bocadinho mais à frente. Rá Branco, acho que é fácil de perceberem, está nesta imagem uma foto do macho de Chasco Preto, e conseguem ver que a calda é praticamente toda branca, e este nome comum adveio precisamente das coisas da calda. O nome científico do Chasco Preto é o Enante Leopura. O Enante é o género que, quando, por exemplo, se procura por este género online, tem que ser um bocadinho cuidado, porque é dos poucos géneros que existe tanto para animais como para plantas. Ou seja, há também um género de plantas que é o género Enante, que são apiáceas. O Enante vem de duas palavras gregas, uma que significa vinho e outra flor. No caso dos Chascos, este nome vem porque a espécie tipo, que é o Enante-Enante, ou Chasco Cinzento, ele começa a aparecer precisamente na altura em que as vinhas começam a florir. A palavra Leopura, que é a segunda palavra do nome desta espécie, quer dizer precisamente rabo branco. São duas palavras, também que se juntam duas palavras com a origem grega. O Chasco Preto pertence à família Moussica Pide, inicialmente pertencia à família Turvide, mas, entretanto, foi mudado para este grupo, no qual estão incluídos, por exemplo, os cartachos e os papamoscas, e com os quais, por exemplo, partilha aquele comportamento típico de estar pousado no ramo ou no chão, passar o encete a voar e levantar e conseguir apanhar, assim, as suas presas. Este é um comportamento que, na realidade, é mais característico dos papamoscas, mas também é relativamente comum, por exemplo, no Chasco Preto. Voltando a falar aqui um bocadinho do Chasco Preto e das suas características, distintivas, o Chasco Preto, como o nome diz, é uma ave essencialmente escura, os machos são pretos, as fêmeas são um bocadinho mais acastanhadas, a principal exceção é a cauda, que é praticamente toda branca. Podem ver na imagem um Chasco com a cauda aberta, e aqui é distintivo um T preto na cauda, porque é facilmente visível. É um passariforme de pequenas dimensões, mas risco-me a dizer que entre os passariformes de pequenas dimensões é já um bocadinho grande, ou seja, é uma ave de 16 a 18 centímetros, aproximadamente 35 gramas, ou seja, é um bocadinho maior que um pardal. Um pardal, por exemplo, terá à volta das 25, 28, máximo mais 30, ou seja, isto é um bocadinho maior. É uma espécie que é residente e bastante territorial. Há algumas exceções ao facto de ser residente, mas, por exemplo, no nosso país, à partida estará nos seus territórios de edificação o ano todo, e é uma espécie bastante agressiva, não só para com específicos, ou seja, para com outros indivíduos da mesma espécie, mas, por exemplo, ataca também outros venantes, cartachos, melrazus, picanços, é uma ave bastante agressiva, inclusive é para com outras aves, por vezes maiores que ela. Como tinha dito, nesta foto estão o macho e uma fêmea, conseguem ver do lado esquerdo o macho que tem o peito bastante escuro, enquanto a fêmea tem os tons muito mais acastanhados. Isto é visível, inclusive, é nas crias do ninho, ou seja, é das poucas espécies que é possível extinguir o sexo nos juvenis, ou seja, mal eles ganham as primeiras penas, é possível extinguir machos e fêmeas. É também relativamente fácil dar idade às aves, o professor não referiu, mas eu anilho com alguma regularidade, e por isso tenho o privilégio de, por vezes, manusear as aves bastante perto. Neste caso estão aqui duas fotos, a de cima, penso que seja possível notarem que há uma diferença na cor da asa para com o corpo, enquanto na foto abaixo essa diferença não existe. Nos machos, estas diferenças são relativamente fáceis de ver, mesmo no campo, e, por exemplo, a ave de cima, aquela que tem contraste entre as penas das asas e as penas do corpo, é uma ave que, neste caso, tinha nascido no ano anterior, mas é uma ave que terá menos de um ano. Normalmente, quando as aves completam um ano e fazem uma muda de penas completa, ou seja, mudam todas as penas, a cor que vão ter, a cor preta é toda igual, como o exemplo da foto abaixo. Como tinha dito, há mais chasques em Portugal, há mais duas espécies regularmente em Portugal, mas não são espécies que sejam confundíveis com o chasque preto. Elas são bastante mais claras e têm a particularidade de serem ambas migradoras, ou seja, elas estão em Portugal para nidificar, ambas nidificam em Portugal, o chasque cinzento, com alguma sobreposição, o chasque preto, aliás, o chasque rui, por isso, desculpe, o chasque cinzento em Portugal, tanto quanto eu sei, não tem sobreposição na sua distribuição, mas são duas espécies, tonalidades, regra geral claras, exceto onde nas asas, mas que não apresentam grande perigo de confusão. O chasque preto é a regra geral impossível de confundir, mas quem está no campo sabe que, às vezes, conseguimos ver bichos a cem, duzentos, quinhentos metros, ou a bichos que nos passam à frente muito depressa e deixam dúvidas. Da minha experiência, o principal causador de confusões, e aqui desalientar, regra geral, ou são bichos que estão muito longe, ou que saem muito depressa, porque com perto não há grandes problemas de identificação, mas aquele que causa mais problemas é, sem dúvida, o mel azul, que é uma ave maior, não tem o branco na calva, mas, às vezes, encontra luz numa fraga relativamente longe, assume uma posição, uma postura que se assemelha. o som que imite o chasco, eu não pujo aqui o som, mas se procurarem na internet, encontro-lhe facilmente, o som também é bastante distintivo, mas, mais uma vez, às vezes ao longe, com eco, eu diria que o som do mel azul pode ser confundido, e outra ave, bastante mais comum pelo país todo, que também ocorre nos sítios onde ocorrem o chasco preto, é o rabirruio preto. Esta espécie é mais pequena, mas é preto, tem branco nas asas, e às vezes guarda entre vinhas ou entre oliveiras, assim, muito rapidamente, quando se vê só de relance, pode deixar também algumas dúvidas. O chasco preto ocorre, essencialmente, em habitats bastante abertos, que é zonas com muito pouca vegetação, é uma espécie típica de zonas bastante inclinadas, assim como zonas rochosas. Ele, para nidificar, utiliza zonas rochosas para encontrar os seus ninhos, mais à frente poderão ver algumas fotos, ou só deixar alguns exemplos de paisagens onde é possível encontrar chascos pretos. Esta foto é tirada no sul de Espanha, e isto será, provavelmente, o melhor habitat que existe na Península Ibérica para o chasco preto. Podem ver que é um habitat bastante árido, tem um aspecto bastante árido, salientar que o chasco preto, apesar de ser uma espécie de zonas semi-áridas, não é uma espécie desértica, ou seja, em África, ela evita, digamos que, o verdadeiro deserto. No entanto, tem zonas, chamemos-se semi-desérticas, que é, provavelmente, onde têm maiores necessidades. Uma outra foto de uma zona próxima onde também as necessidades desta espécie são bastante elevadas. Podem ver que em qualquer um dos sítios existem paredes quase verticais, existem muitas zonas postas, apesar de alguma vegetação, e o chasco normalmente alimenta-se nestas zonas abertas. No entanto, é uma espécie que tem uma grande variedade de habitats. Esta foto foi tirada, eu não consigo precisar exatamente da altura, mas certamente a mais de 1.500 metros de altura também em Espanha, e existia um território de chascos nas casas, nas abandonadas, não se conseguem ver sem telhados, e isto é um dos poucos casos onde os chascos não são residentes. Aqui, durante o inverno, isto é coberto de neve, e aquilo que se pensa é que os animais façam movimentos altitudinais e vão para zonas onde consigam procurar alimento no solo, não conseguem alimentar-se ali. Esta espécie, e também regra geral, não está associada ao homem, mas há exceções. Por exemplo, aqui podem reparar que as casas atrás estão abandonadas, mas ainda há algumas casas ativas. Lá está, há exceções à regra. Em Marrocos, quando lá estive, havia deles que iam criar casas com gado, ou seja, quase apareceu ao comportamento tão rávio e ruído, mas regra geral, a espécie não está em contato direto com o homem, apesar de algumas exceções. Ocorre também em paisagens tipo esta, onde podem ver que a parte inferior são plantações, que não é de todo o habitat com chasco a usar, mas eles ocorrem tanto nestas falésias bastante verticais, como depois ocorrem na parte superior deste guinhasco que tem a manifestação. Tanto ocorrem nas zonas montanhosas como ocorrem, a espécie pode ocorrer em Marrocos, quase a 3 mil metros de altura, mas ocorre também junto ao mar, ou seja, no sul de Espanha, no sudeste de Espanha, é bastante comum junto ao mar. Eu diria que em Portugal, há zonas, pelo menos aparentemente, teriam um habitat bastante bom para eles, ou seja, toda a zona fechosa da Costa Vicentina e mesmo Algarve, mas a espécie não está presente. Em Portugal, a paisagem onde ele normalmente ocorre é um bocadinho diferente, ou seja, as maiores, ou seja, as zonas onde há mais chascos pretos, nesta altura são paisagens deste tipo, ou seja, zonas com vinha, com olival tradicional, com os calques de pedra, típicos do Douro e que já foram típicos em muitas outras zonas, mas neste momento, onde é mais comum é no Douro, isso diria que seria uma paisagem típica onde é possível encontrar chasco preto. Aqui, uma foto de um olival, isto salvo erro, é na zona de Foscoa, onde o chasco lá está. Não tem grandes paredes verticais, mas tem estes muros artificiais, que de certa forma servem do habitat necessário. Aqui a paisagem está bastante verde, mas esta foto foi provavelmente tirada abril, maio, isto tudo em 11 meses, Foscoa, 40 graus, para quem conhece, no verão, isto vai ficar bastante mais despido de estação. Por cá, ocorrem ainda alguns habitats também naturais, temos aqui um exemplo não são fragas muito imponentes, embora também ocorrem fragas grandes, mas a regra geral na sua maioria está também associada a fragas de xisto. Isto eu associaria porque o xisto fragmenta muito mais, é muito mais fácil, por exemplo, encontrar fendas, que é onde este chasco se edifica, em pequenos cavidades, nas rochas, normalmente, e o xisto é muito mais fácil ter fraturas, onde ele consegue entrar, por exemplo, granitos, os blocos de granitos são muito mais maciços e o número de cavidades existentes é muito inferior. No entanto, em Espanha também ocorrem em zonas efetivamente graníticas, regra geral de densidades menores, mas também ocorrem em zonas calcárias, etc. A reprodução dos chasco preto, dependendo dos anos, normalmente vai de março a junho, abril a julho, as posturas normalmente entre 3 a 5 ovos, eu dos ninhos que vi efetivamente a moda, isto é, a maior parte dos ninhos que encontrei tinham 4 ovos, é relativamente comum fazerem uma segunda postura, o que a bibliografia diz é que a incubação é de 14 a 18 dias, eu não tive oportunidade de seguir muitos casais, mas da experiência que tive diria que a maioria é de 14 a 16, mas a bibliografia refere que pode ir até aos 18, eventualmente 19, e é feito essencialmente pela fêmea. As crias abandonam o ninho relativamente cedo, ou seja, normalmente ao final de duas semanas ou um pouquinho mais abandonam, muitas vezes saem do ninho incapazes de voar, pelo menos voar completamente, é relativamente comum ver crias que conseguem no máximo esboçar 10, 20 metros e têm que pousar porque não têm as vendas completamente desenvolvidas, tanto o macho como a fêmea alimentam as crias, isto é uma espécie que tem uma elevada mortalidade nos ninhos, ou seja, entre a predação de ovos e crias, a taxa de predação dos trabalhos que há vão a 50%, principalmente por répteis, tanto sejam cobras como lagartos, principalmente lagartos de grande tamanho, nomeadamente sardões, mas também por ratos e ratazanes. O ninho é, como eu já referi anteriormente, é normalmente em cavidades em pedras, neste caso podem ver duas fotos, isto são ninhos cá em Portugal, há deem reparar as fotos são entre pedras de muros, ou seja, conseguem ver as pedras relativamente grandes que são de muros, são estruturas artificiais e eles, nidificam dentro destes buracos. Uma particularidade desta espécie, conseguem reparar tanto na figura à esquerda que estão seis pedrinhas pequenas e mesmo na figura à direita se repararem no centro da imagem há umas pedrinhas pequenas e estas pedrinhas são levadas pelo macho antes do ninho ser construído. Pensa-se que esta característica dos machos de cartarem pedras para os ninhos é uma forma de mostrarem o estado de saúde ou seja, que são um bom macho que está em bom estado físico de certa forma para conseguir ter fêmea e depois a fêmea acaba por nidificar no macho que escolhe. Aqui as pedras são sempre relativamente poucas mas em Espanha eu já li trabalhos que às vezes havia no total dois quilos de pedras. Eu penso que nós cá em Portugal se calhar não temos isto porque efetivamente cada pedrinha destas é relativamente leve como já falamos de uma ave de 35 gramas e ela não consegue levar pedras muito grandes ou seja, tem que conseguir encontrar ali relativamente perto pedras do tamanho ideal para conseguir transportar para o ninho. Em regra geral nos habitats onde ele ocorre como estão muito afetadas pelo homem em regra geral não há assim muitas pedras a que ele consiga transportar e por isso não encontremos ou pelo menos eu nunca encontrei dois quilos de pedrinhas à entrada do ninho. Também em regra geral não há grande suporte para conseguir impor tanta pedra. E os outros dois nomes comuns que eu apresentei no início o Melro pedreiro ou burraqueiro é precisamente desta característica pedreiro quer dizer pelo menos imagino eu seja por o facto de andar a cartar pedrinhas e burraqueiro porque o regra geral vai ficar dentro de buracos em termos de alimentação o chasco é uma espécie generalista seja aquilo que sabia ou aquilo que sabe é que ele come invertebrados de todo o tipo captura também pequenos vertebrados normalmente pequenos répteis só uma nota que por exemplo nos invertebrados ele come desde de insetos de formigas de boletas de carabelhos mas consegue apanhar ou come também com alguma volaridade por exemplo centopeias centopeias maiores escorpiões ou seja não é uma ave propriamente acanhada naquilo que apanha e tem também uma componente da dieta relativamente grande de frutos pelo menos quando eles estão disponíveis pensam-se que os frutos são extremamente importantes principalmente no final do verão e no outono como a espécie vive em zonas regra geral bastante quentes e secas estes acabam por fornecer não só a energia que há necessita mas acabam por ser também uma fonte importante de água como frutos carnosos pequenas vagas silvestres e no final do verão o outono uma boa parte dos territórios principalmente em zonas mais secas não tem água disponível dentro dos territórios e consegue de alguma forma sobreviver com uma alimentação mais à base de vagas como o Gonçalo falou eu estive envolvido em alguns trabalhos de dieta desta espécie o trabalho que desenvolvemos saíram algumas publicações mas basicamente vimos a dieta de indivíduos cá em Portugal ao longo da bacia do Douro de uma forma geral aquilo que encontramos é concordante com a biografia nós aquilo que fizemos foi andámos à procura de chastros pelo Douro andámos à procura de dietas deles depois utilizámos esses chastros fizemos uma lupa até identificar qual estava fizemos também algumas análises genéticas que eu vou entrar muito em detalhes mas basicamente encontramos lá está foi uma série de plantas aqui de destacar de longe a que aparecia de forma mais comum era só lá no Nidro eu peço desculpa mas eu não me lembro o nome comum das plantas e eu mesmo ao longo de toda esta palestra tentado a falar sempre em nomes latins mas quase com defeito profissão aquilo que eu estou habituado a utilizar mas é uma espécie nativa bastante comum em zonas agrícolas um pouco por todo o país outra espécie que também apareceu com alguma regularidade foi a fitolaca americana isto é uma espécie exótica não é tintureira mas são duas espécies rodurais isto é são espécies que são muitas vezes associadas a zonas agrícolas a zonas com perturbação regular humana como a nossa população ou a grande maioria da população portuguesa está associada a vinhas ou a livais são zonas que são colaboradas anualmente isto são plantas relativamente comuns neste tipo de habitats apareceram também mais algumas plantas com vagas nomeadamente silvas figos pistachio tervintos também não me recordo agora é o nome comum em termos de da componente animal ou como era esperado apareceu uma diversidade enorme esta lista que podem ver são só ordens eu não me recordo mas já estamos a falar à volta de 90 espécies provavelmente sendo que grande parte da dieta era constituída ou a maioria da dieta era constituída os aranhas escarabelhos imitros formigas e gafanhotos uma coisa curiosa e acabou por ser isto que o trabalho onde estive envolvido acabou por ser mais inabiliador para a espécie foi nós descobrimos que os machos pelo menos na época de produção foi quando nós estávamos os machos têm uma diversidade na dieta muito superior as fêmeas por outro lado as fêmeas alimentam-se formigas muito mais regularmente elas estavam ali na zona do dor a comer uma espécie específica de formigas praticamente com uma frequência às vezes superior aos machos aquilo que nós achamos é que lá está o estudo foi desenvolvido na altura da reprodução os machos principalmente durante a incubação estão a defender território acabam por colher o território todo as fêmeas não estão mais fixas ali à zona do minho as formigas são presas não muito nutritivas mas são fáceis de encontrar ou seja nós se encontrarmos se soubermos onde é que está o carreiro de formigas temos lá formigas sempre e grande quantidade por isso aquilo que nós achamos é que as fêmeas com a necessidade de passar mais tempo junto ao ninho iam procurar presas que eram fáceis de encontrar neste caso iam procurar formigas iam aos carreiros iam aos formigueiros alimentavam-se lá os machos como andam mais de um lado para o outro a proteger o território acabam por conseguir ou acabaram por conseguir apanhar presas provavelmente maiores energeticamente melhores mas como também andam de um lado para o outro acabam por ter maior diversidade ou seja as presas maiores nem sempre era a mesma espécie de inseto grande que eles encontravam às vezes era um guafanhoto outras vezes era um escaravilho e por isso a sua diversidade acabava por ser um pouquinho maior para falando um pouco da distribuição do chasco preto aqui podem ver a distribuição atual da espécie não quer dizer que seja 100% correta mas é o que está neste momento na página da UCN podem reparar que a grande maioria dos chascos a maior área que ocupa é no norte da África a distribuição atual na polínsula ibérica é um bocadinho mais fragmentada e aqui dá logo para reparar que há algumas populações isoladas onde se destaca claramente a do borgo só salientar aqui que existem duas espécies de chasco preto o anante leucura leucura na polínsula ibérica aliás esta subespécie neste momento depois eu vou dizer que é na polínsula ibérica porque está restrita na polínsula ibérica mas já ne edificou por exemplo no sul de França junto à zona de fronteira há registros em mais países da Europa mas também que se conheça na edificação era polínsula ibérica e sul de França norte de África tem uma outra subespécie um bocadinho diferente elas são distinguíveis uma da outra essencialmente pelas comunalidades o anante europeu chamemos-lhe assim é mais escuro que o anante do norte de África o nosso enquanto por exemplo o macho é preto bastante escuro o do norte de África tem os tons mais acastanhados e isto tanto acontece nos machos como nas fêmeas as fêmeas do anante em África são um castelho mais claro que as nossas isto é notório mesmo em crias etc ou seja é das poucas espécies de passariformes que mesmo nas crias nós conseguimos extinguir mais fêmea eventualmente a subespécie sendo neste caso elas não têm sobreposição conhecida eu aqui estou a falar que não há sobreposição conhecida embora isto possa não ser completamente perdado porque alguns registros antigos de algumas aves atravessarem os estreitos Gibraltar e à partida se elas conseguiram fazer a travessia pelo menos em algum período do ano vai haver alguns ao menos leucura leucura no norte de África isto provavelmente as aves que fizeram esta travessia porque não seja o Nija dispersar à altura de novos territórios mas não é de todo impossível que esta separação de subespécies não seja pelo estreito pode de vez em quando aparecer algo leucura leucura no norte de África pronto aqui a distribuição europeia em maior detalhe este mapa é o mapa do Atlas Europeu das Áfricas de Edificantes com dados de 2013 a 2017 aqui mais uma vez salientar enfim já dá para notar que a polícia do Douro está ali um bocado isolada enquanto as outras a distribuição é mais ou menos contínua pelo menos em quadrículas de 50 km que é como foi feito as estátuas aqui alguns dados um pouco estranhos podem reparar que há ali um ponto no Alentejo pelo menos tanto quanto eu sei não há registros neste período na zona mas este é o mapa oficial do Atlas Europeu de Aves de Edificantes neste período em relação a Portugal aqui vou detalhar um bocadinho mais a distribuição aqui apresento o mapa do primeiro Atlas de Aves de Edificantes que o trabalho de campo foi desenvolvido de 78 a 84 o que é que salta mais à vista bem o Chasco está quase norte a sul do país sem dúvida que a zona na distribuição é maior é ali na zona do Tejo Internacional mas há ali algumas populações no centro podem reparar ali uma relativamente perto de Peniche uma talvez ali no sul da Serra da Osan ou da Cordilheira Central é um bocadinho difícil precisar os locais exatos porque estes já já eram feitos em quadrículas de 20 por 32 km mas dá para ver que a distribuição é relativamente alargada pelo menos quando comparada por exemplo os resultados do segundo Atlas da Aves de Edificantes em Portugal que o trabalho de campo ocorreu de 99 a 2005 aqui é logo notório que a população do Douro já parece ocupar uma área maior que a população do Tejo estas comparações têm que ser um bocadinho cuidadas lá está o tamanho das quadrículas são diferentes aqui as quadrículas passam a ser de 10 por 10 como temos agora mas a população do Tejo reteriu bastante e todas aquelas populações a Lenteja ali na zona centro todas aquelas populações mais isoladas desapareceram há um terceiro Atlas cujo trabalho de campo já acabou mas ainda não há mapas disponíveis com aquilo que eu fiz para tentar mostrar a distribuição atual do chás que foi ir ao Everde eu fui lá ontem filtrei para os últimos 10 anos e estes são os pontos que aparecem no Everde podem reparar que a população do Douro tem uma série de pontos a população do Baio do Douro internacional até sensivelmente a zona do Pinhão há alguns bichos um bocadinho a oeste do Pinhão mas não muitos apesar dos mapas dos atlas anteriores não mostrarem isso a população já esteve também no Douro um bocadinho mais para o oeste mas só salientar aqui que a população do Tejo tem muito poucos pontos há ali uma zona que são vários pontos que não estão sobrepostos mas tanto quanto eu sei aquilo é o mesmo casal aos mesmos dois casais ou seja a população do Tejo parece ser bastante residual tem uma grande vantagem que é tem depois uma população contínua em Espanha ou seja é possível ou é provável que receba algum reforço populacional com alguma regularidade enquanto a do Douro neste momento está isolada por 100 150 km da digamos da população grande ibérica só que uma comparação entre os três atlas só referir com o último mapa ou seja o mais à direita não tem pontos no teste porque isto foi do trabalho onde eu participei onde andámos à procura dos casais na altura o esforço foi feito maior no Douro porque era onde se pensava que a população fosse maior e é as quadrículas assim mais escuras neste mapa apresentam as quadrículas que nós amestramos naqueles dois anos no 2016 depois fizemos mais alguma amestragem no Douro acabou por aparecer mais uma ou outra quadrícula mas a maioria dos casais está naquelas quadrículas porque é que eu estou aqui amestrar isto por exemplo se forem ver ok a população do Tejo regrediu praticamente desapareceu não está no último mapa mas como puderam ver no mapa do Eberda há ali alguns casais a norte do no Douro Internacional mas são serão poucos territórios poucos casais mas dá a impressão de tirando no primeiro Atlas temos ali um ponto perto de Miranda do Douro que a população do Douro até se expandiu um bocadinho eu penso que isto não seja real a grande diferença é que lá está em 2014 a 2016 o trabalho que desenvolvemos foi um esforço dirigido à espécie que permitiu detectar a espécie com muito mais regularidade ou seja nós íamos procurar aquela ave a probabilidade a encontrarmos era muito maior se não fôssemos só à procura dela e permitiu detectá-la não vou dizer sempre que ela estava presente mas quase sempre enquanto nos outros Atlas onde as densidades pelo menos fossem produzidas isto não aconteceu e por exemplo eu sei que há registros na altura do do segundo Atlas ou seja ali do Atlas do meio de abos mais na zona de peso da régua e neste momento a distribuição um pouco passa de pinhão é algo um bocadinho estranho porque em termos de habitat eu diria que ali a zona entre pinhão até peso da régua mas ao frio o habitat seria bom não vejo grandes razões por eles não estarem lá mas efetivamente não quer dizer que ocasionalmente não apareçam um ao outro mas pelo menos não aparece não aparece a ver animais com regularidade aqui só um detalhe da distribuição ao longo do Douro o sítio que normalmente toda a gente vai para procurar chastros é em Carraseda de Anciães Carraseda de Anciães tem efetivamente se calhar um terço pelo menos mais de um quarto dos territórios pelo menos 2014 e 2016 mas é possível encontrar chascos lá está tanto no distrito de Vila Real Bragança Guarda Viseu para não falar depois dos Castelo Branco no Douro mas lá está conseguem ver que a grande maioria dos casais está ali junto à zona do Tuo à zona da Beira Alto que é como pensam onde vão grande parte das pessoas fazer a observação mas há ainda uma série de territórios junto a pinhão ali ao longo do Vitor há uma série de territórios também na zona de Foscola e junto a Fandega da Fé há também alguns no Douro Internacional aqui faltam uns pontos que foram descobertos mais recentemente em 2019 mais no Douro Internacional inicialmente um território do lado espanhol mas também são um ou outro território isolado ou seja também são números bastante baixos existia uma população que é aquela quadrícola que está ali isolada ao longo do Rio Sabor esta população tanto quanto eu sei esta população não são chamaram os territórios perdidos continuam lá até os dias de hoje provavelmente seria maior antes da construção da barragem do Sabor mas com o enchimento da barragem aquelas zonas mais pelivosas que são o habitat ideal para o chasco ficaram alagadas o mesmo aconteceu no Tua quando a barragem encheu houve pelo menos dois territórios que praticamente ficaram submersos e esses territórios foram foram abandonados quando nós fizemos este este esforço no campo na realidade já vai quase com 10 anos nós encontramos 120 e poucos territórios ou seja nossa estimativa seria que ali que a população do Douro num ano tivesse um pouquinho mais de eu teria que inscrito 100 casais mas seriam 100 territórios mas que dificilmente o trupa seria os 150 é verdade que durante o trabalho é quase impossível detectar os casais todos os territórios todos vai haver sempre alguns que falham mas também achámos ou é muito improvável que de repente falhássemos muitos isto onde a densidade é maior os bichos são bastante ativos ou seja na zona de Carraseda nós vamos andar na estrada e os bichos por os anos à frente é bastante fácil dar com eles então se for na zona do Tua onde a densidade é relativamente grande aquilo que nos deu é que normalmente as dimensões na densidade é grande os territórios em Portugal nas densidades maiores é 500 e 500 metros temos um casal já estão empleiradas nos postos das vinhas em casas abandonadas nos postos de oeticidade ou seja os bichos são fáceis de encontrar as densidades obviamente são mais baixas isto torna-se mais difícil e é possível que alguns casais isolados não tenham sido vistos falando agora um bocadinho do estatuto de conservação só aqui uma visão geral para quem não sabe o estatuto de conservação tenta de certa forma dar um grau do estado das populações de preservação há uma série de estatutos onde não há dados mas das aves que há dados ou das espécies que há dados vai ir pouco preocupante que é aquela que quer dizer que as populações já partidas estão bem até ou criticamente em perigo será as mais ameaçadas depois disso temos distinto regionalmente distinto ou completamente distinto mas se existe à partida a mais ameaçada será criticamente em perigo o chasco a nível mundial o chasco preto tem um estatuto pouco preocupante e a tendência mas mesmo assim a tendência de diminuição a realidade é que pouco sabe sobre a subespécie africana as zonas onde existem mais parecem estar estáveis na Europa há mais informação em Espanha e Portugal o estatuto geral na Europa é pouco preocupante mas aqui a BirdLife International ou seja neste caso também faz parte da UCN diz que as populações são estáveis isto parece um bocadinho contraditório por exemplo com aquilo que se encontra no atlas das aves nidificantes europeus onde aqui as quadrículas laranja representam quadrículas onde a espécie deixou de ocorrer e as azuis onde passou a haver registros novos e há uma perda de 17% da área entre os dois atlas nidificantes a nível europeu o primeiro atlas que eu não referi europeu penso que é do final dos anos 80 enquanto este já é da década passada mas vamos a falar que em 30 anos uma perda pelo menos distribuição a rondar quase os 20% no entanto o estatuto atual na Europa é um pouco preocupante só referir que os estatutos têm há certas características que é preciso por exemplo para a espécie passar a vulnerável era preciso haver uma diminuição de 30% salvo erro em 3 gerações indo vendo o estatuto em Espanha que é a nossa vizinha Espanha onde está a maioria da população europeia o estatuto também é pouco preocupante apesar da redução isto é algo batido em Espanha porque houve uma grande contração espacial da espécie aquilo que se acha é que onde as populações são maiores e isto é na zona sul sudeste de Espanha que as populações são relativamente grandes e aí pensa-se que não tenha desaparecido desapareceu essencialmente das zonas periféricas ou seja virado a Portugal as zonas junto a Espanha por exemplo em Barcelona a espécie praticamente desapareceu junto à fronteira com França desapareceu mas ou zonas ou censos nas zonas principais nomeadamente em Múrcia e de repente quando fizeram censos dirigidos eles encontraram 10 vezes mais bichos que aqueles que o povo não estava estimado ou seja onde há bichos no sul de Espanha há locais onde a espécie é super ou é bastante comum onde ela é bastante abundante em Portugal o libra vermelho apesar de tentado sair nos últimos meses há duas semanas o libra vermelho dos mamíferos tem saído também o libra vermelho de flora há pouco tempo para as aves a referência que temos é de 2005 e a espécie é dada como criticamente ameaçada isto é a categoria imediatamente antes da extinta o que quer dizer que pronto o panorama não era muito bom há daqui a nada há 20 anos e não sabemos muito bem o que é que acontecerá neste neste novo libra vermelho das aves mas considerando que a população do Tejo também estará nas últimas provavelmente ou seja é muito residual a do Douro parece estar estável mas mas está bastante isolada é possível que ele continue com o estatuto bastante desfavorável eu penso que o Atlas deverá sair o Atlas não o libra vermelho deverá sair nos próximos meses mas atualmente ainda não há informação disponível saiu também salvo erro o mês passado um trabalho precisamente sobre o Chasco Preto em Portugal e onde a conclusão a que chegaram no trabalho que está aqui o título é que se as práticas agrícolas atuais e se a tendência das práticas agrícolas atuais principalmente ao nível vinho que é onde a maior parte dos territórios em Portugal se continuar que a espécie vai tender a desaparecer ou seja se estas práticas não mudarem o Chasco vai acabar por perder o território vai acabar por perder o habitat que necessita por exemplo necessita das estruturas em pedra nomeadamente os muros no escalco as casas construídas em pedra que é onde ele consegue encontrar as cavidades para edificar e por exemplo as paisagens que nós estamos a assistir são mais tipo estas e não sobre aquela que nos tem inicialmente ou seja a área de vinho até está a aumentar no dor e em zonas onde ocorre o chasco mas por exemplo não há escalcos de pedra ou seja isso hoje em dia é algo que é caro há umas décadas era aquilo que era para conseguir cultivar a vinha era necessário mover as pedras para o lado utilizar as pedras em escalcos para acumular a terra para plantar a vinha hoje em dia como maquinaria pesada os escalcos são construídos diretamente na pedra ou seja a maquinaria pesada destrói o chisto consegue partir a pedra e os escalcos são de terra solta onde a espécie depois não consegue edificar eventualmente conseguiria alimentar-se mas depois faltam estruturas onde edifiquem isto é um problema que com algumas medidas eventualmente poderia ser resolvido mas não está a ser feito pelo menos tanto quanto eu sei dos trabalhos onde eu participei e os últimos slides para acabar nós comparámos a estrutura genética ou seja nós apanhámos alguns bichos em Portugal alguns bichos em Espanha tentámos ver a estrutura genética da população podem reparar tanto na imagem da esquerda como no gráfico da direita que os bichos de Espanha estão com azul os de dor são a vermelho há uma clara separação da estrutura genética das duas populações ou seja a população do Douro parece ser bastante distinta do resto da população aqui estou a chamar a população espanhola mas a do Tejo está incluída nesta população porque ela é relativamente contínua se olharmos para o mapa temos a ver que aquilo que aparenta é que inclusive é que temos a nossa populaçãozinha no Douro que é um bocadinho isolada mas aqueles indivíduos seja cada pontinho aqui representa um ponto da mostragem aqueles indivíduos ali mais próximos da população do Douro parecem ter ali uma estrutura sem ter uma porcentagem da estrutura genética semelhante à população do Douro isto são dados que vão ser analisados agora aquilo que nós achamos é que provavelmente ocasionalmente aquela população está isolada mas há um ou outro indivíduo que vai saindo e que se junta de certa forma digamos que há a população maior a população vamos chamar espanhola e já devem reparar que as as bolinhas mais próximas acabam por ter ali alguma influência da população do Douro isto sugere de certa forma que se houvesse habitar adequado provavelmente estes bichos que ocasionalmente saem provavelmente ir-se-iam instalar ali também na zona do Douro em zonas que habitavam mas o que estes dados são análises preliminares sugerem é que há bichos do Douro a ir para a Espanha e não propriamente bichos da grande população ibérica a vir para o Douro pronto é isto que eu vos tinha para falar se houver perguntas ou isso estejam à vontade a ir para a Espanha a ir para a Espanha a ir para a Espanha